Um ajudante geral de 30 anos foi sequestrado ontem à noite em Nova Aliança. Polícia Militar conseguiu evitar a ação dos bandidos, mas acabou descobrindo que a vítima era suspeita de envolvimento com um caso de estupro. Uma história bastante confusa. Quem vai contar pra gente é a repórter Melissa Alcântara, que está na Central de Flagrantes de Rio Preto. Traz os detalhes desse caso pra gente, Melissa. Bom dia. Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, segundo as informações do boletim de ocorrência, essa vítima teria sido cercada pelos criminosos na cidade de Nova Aliança. Estava sendo trazida aqui pra São José do Rio Preto, onde seria executada a Casa Grande. E a situação é a seguinte, a informação é de que ele, um tempo atrás, teria feito parte de uma facção criminosa e teria então cometido o crime, como você disse, de um estupro contra uma jovem. A polícia ficou sabendo dessa situação, dessa ocorrência e preparou aí uma abordagem ali na BR-153, sentido aqui a Rio Preto. E esse homem, o que ele fez? Nesse momento, ele começou a gritar realmente para chamar a atenção dos policiais, que disseram que ele até aparentava que estava usando álcool ou drogas. A polícia realizou a abordagem e as seis pessoas que estavam no veículo foram trazidas aqui para o plantão policial dos cinco suspeitos. Casagrande, apenas um tinha passagem por tráfico de drogas e ele então foi preso e está agora à disposição da justiça. Os demais foram ouvidos e liberados. E agora a Polícia Civil vai instaurar um inquérito para apurar o que de fato aconteceu, entender toda essa situação direitinho em Casagrande. E pra ver se realmente trata-se de um tribunal do crime, né? Quando criminosos vão lá, fazem o julgamento de algum outro suspeito que possa ter envolvimento com algum tipo de crime e acabam dando ali a determinação da pena dele. Ao que tudo indica, se essa história realmente se confirmar, esse seria um tribunal do crime e ele seria levado à morte por conta desse crime. Só dá uma pausa aqui nas notícias pesadas. Melissa está fazendo aniversário hoje. Quero te parabenizar, viu, Melissa? Muita saúde, muito sucesso e muita paz pra você. Bom dia, bom trabalho.